Voltamos, mijados, melhorados Já tá Tá voltando, já Queria falar alguma coisa? Queria dar um recado? Não, queria falar aquele negoçado Ah, mas deixa pra depois Do médico, tá ligado? Porque o Pozo criou um Um Insta? É, mano, criou agora Mano, você é louco? Tocou a música do Pozo no show aqui Pssss, o cara de São Paulo gosta do Pozo, hein, véi Nossa Quer que é o Sábado tocar no logo do Pozo, né? Mas botaram-se, todo mundo começou a gritar, véi É, então, será que ele cola pra São Paulo? Não cola, né? É, eu não sei, mas é difícil esse bagulho é osso, né, mano? Caraca, você é embaçado, né, véi? Eu nem sei qual que é a fita, qual que é a treta É, mano, o bagulho é fumo nenhum Mas, ô, a música do cara toca em tudo, mano Toca e você é louco Tocou, acho que umas três Dele lá, falei, nossa E a geral gritando, véi Porra, quando o pessoal grita no show Nossa Ele é o mano que faz, ele é a cara do hit, né, mano? Ele é a cara do hit, ele é a cara do hit Tipo, qualquer coisa, mano, tipo, ele ria Vira meme, tá ligado? Ele, mano, se ele virar ator Hollywood, fé, mano Que não tem como, mano Mano, lembra de um Uma vez o policial começou a tirar ele, cara, de música Ele tá suave assim O ceifador Como que é? Roubou o manguinho É, roubou o ceifador Ele virou Ele virou a merda Policióide da net MC Que merda, hein? MC de merda MC de merda, hein? E a boca doida, né, mano? E pra você ver, né, mano? Como que é, né, mano? Acho que é muito esforço, né? Muita dedicação É, tem gente, tipo assim Que é o mano que Que é o mano que é ele, mano É ele? Ele não faz, tipo, nenhum personagem Ele é Tipo assim Ele é ele, tipo, no story 6 horas da manhã Vai encontrar ele, ele vai ser ele, entendeu? O mano que parece ser muito sincero, tá ligado? Mandando papo pro Nego Di Nossa, sem funcionar Eu te conheço Te conheço Te conheço nessa Porra, até eu mandando papo Que eu sou mais versado que você Eu sou rico Você vai gargalhar Nossa Foi ele falar de futebol também, nossa Nossa, é muito bom, né, mano? Nossa, ó O pai que tem de futebol, ó Cristiano Ronaldo aqui, ó Não vai dar muito certo, não Ih, pega a caceta E é muito pica, né? E quando ele lançou, tipo, uma préviazinha Daquela raça pra cima Nossa Aquele eu fiz o jogo É, nossa Pegou muito, né, mano? Ele tava com outro túnel, assim, cantando Vai conversa Eu fiz o jogo Nossa, você é louco Eu ouvia direto, sabe, né? Uma que eu ouvia muito era Nossa, essa é a série muito boa dele Que é Anos 80 A música dele é anos 80? Como que é o ritmo mesmo, Japa? Não, essa daí é os caras que fizeram É, fizeram remix dessa fita, tá ligado? Que era É, Pose Anos 80, tá no YouTube Mano, como que é o ritmo dela? No baile nós é mídia No baile o meu nome Aí botaram um beat de balão Acende, puxa, aprende e solta Numa monta o copão Whisky, Red Bull Red Bull Tsunami Whisky, Tsunami Whisky, Itsu Tsunami, Japa é bravo Mano, chama pra site Japa é bravo Tá falando, né? Você acha que o meu apelido é Japa à toa, né? Ele é marqueteiro, mano E aí? Quem que é vindo? Tem contrato com ele? Você? Eu tô aberto pra jogo aí Como que é? Tsunami O energético te dá onda O energético te dá onda Dá onda